Olá, esse vídeo é exclusivo para ajudar você que quer monetizar o seu canal, ou você já começou a monetizar o seu canal, que quer receber pelo Google AdSense, ou AdSense, como queiram, eu vou falar em português, eu vou falar AdSense mesmo. Eu vou falar sobre cada etapa até eu ter recebido o meu primeiro pagamento no dia 3 de agosto de 2017, exatamente ontem. Bom, eu criei esse canal em dezembro de 2015, mas eu não acreditava muito no canal, nem sabia se eu ia para frente com esse canal. Só fui postar o primeiro vídeo em janeiro de 2016, e só comecei a postar constantemente nele, mais ou menos em abril, maio de 2016. Logo quando eu postei o primeiro vídeo em janeiro, eu já criei a minha conta do AdSense, eu fui lá, fiz tudo direitinho, coloquei o nome, endereço, tudo certo, o nome completo. Depois disso, eu tive que esperar juntar 10 dólares para que o PIN, o código PIN fosse gerado, e eu recebesse a minha carta. E eu só fui juntar 10 dólares em novembro de 2016. A partir daí o meu PIN foi gerado, e aí eu fui lá no site do AdSense e vi que a minha carta foi enviada. Então era 28 dias ou 30 dias para poder chegar. Só que essa primeira carta não chegou, ela extraviou. Então eu fiz o pedido da segunda, eu aguardei 60 dias e não chegou. Eu fiz o pedido da segunda, até porque você pode pedir, são 3 cartas que você pode pedir, né? E você pode pedir mesmo que a outra, a primeira chegue, enquanto você já pediu a segunda, a primeira chegue. Não tem problema, porque o código é o mesmo. Eu fiz o pedido da segunda, a segunda também não chegou. Eu aguardei mais ou menos 45 dias, 50 dias, e fiz o pedido da terceira. Então eu já estava até um pouco chateado, porque a carta não chegava. Embora, claro, mesmo que a terceira carta não chegasse, tinha jeito lá de eu mandar documentos digitalizados lá para o AdSense, para o Google, né? Para poder, eles liberar a minha conta para pagamento. Mas eu vi que não era culpa do AdSense, não. Foi culpa do, provavelmente, do carteiro da minha cidade, mas não quero reclamar. Ele estava entregando a minha correspondência no endereço errado. E a última carta eu encontrei, na verdade a vizinha encontrou, né? Na garagem dela, a vizinha lá no início da minha rua, encontrou a carta lá e me entregou. Felizmente, tudo certo. Entrei no site, digitei o código PIN e aí a minha conta foi liberada para pagamentos. A partir daí, o que eu fiz? Eu fui ao Banco do Brasil, eu criei uma conta no Banco do Brasil exclusivamente para receber esses valores do AdSense. Eu criei uma conta poupança no Banco do Brasil também, se você pode fazer conta corrente para receber do AdSense, não tem problema. Acho que os outros bancos também, não tem problema não. Então, depois que eu criei a minha conta poupança no Banco do Brasil, eu fui até o site do AdSense para poder colocar minhas informações bancárias. É exatamente igual, eu digitei aqui, eu fiz no Word, mas é dessa forma. ID do beneficiário, opcional. Isso aqui, como é opcional, eu não preenchi. O nome do banco. Você tem que colocar o nome completo do seu banco. Não adianta você colocar Banco do Brasil. Só não. Você tem que colocar Banco do Brasil S.A. que é Sociedade Anônima. Então, você vai ver o nome completo do seu banco e vai colocar aqui. Você vai preencher corretamente. Esse código aqui, SWIFT, isso aqui é importantíssimo. Sem isso aqui, você não recebe. É isso aqui que identifica a sua agência bancária no exterior. Então, é um código com várias letras. E você tem que pedir isso no seu banco, para que eles informem o código SWIFT da agência que você vai receber. Ou então, no meu caso, eu entrei em contato com a página do Banco do Brasil no Facebook. E eles me informaram direitinho aqui, o SWIFT e também o IBAN. O IBAN é um monte de números. Entre números e algumas letras, são mais de 25 ou 26 números, se eu não me engano. E no caso, é um número que vai identificar a sua conta bancária no exterior. Então, você tem que digitar o IBAN corretamente aqui também. E você pode pedir aí no seu banco, ou você entra em contato também com o telefone de atendimento do seu banco. Ou você pode pedir pelo Facebook. Eu pedi pelo Facebook também o IBAN. Me forneceram certinho o SWIFT e o IBAN. Aqui, pela página oficial do Facebook do Banco do Brasil. Aqui, você vai digitar o IBAN novamente. Foi o que eu fiz. No caso do Banco do Brasil, não tem banco intermediário. Então, eu não precisei preencher isso aqui. Se no caso, o seu banco tiver, você vai ter que perguntar no seu banco. E FFC também, já que o Banco do Brasil não tem banco intermediário. Não precisou de eu preencher isso aqui também. Eu só preenchi o IBAN, o SWIFT, o nome do banco. E, claro, o meu nome. Aqui, depois do ID do beneficiário, vem o nome da conta bancária. Aqui, o nome da conta bancária. Vai estar assim. E aqui, você vai digitar o seu nome completo. Exatamente o nome que consta na sua conta bancária. Você vai preencher tudo certinho aqui, tá bom? Feito isso, aí fui. Eu cliquei lá em enviar ou salvar. Não sei, eu não lembro mais detalhes. Feito isso, pronto. Foi só aguardar o meu valor atingir 100 dólares para que eu pudesse receber o primeiro pagamento. Exatamente no dia 11 de julho de 2017, o meu limite de pagamentos foi atingido. Na verdade, ultrapassou. Os valores do AdSense sempre atualizam uma vez por mês. O meu atualizou exatamente, atualiza todo dia 11. E exatamente no dia 11 de julho, o valor foi atualizado e ultrapassou o limite de 100 dólares. E foi para aqui, 136 dólares e 58 centavos. E logo quando esse valor foi atingido, eu levei um susto porque apareceu aqui em cima, essa mensagem em vermelho, escrito, no momento, os seus pagamentos estão retidos. São necessárias algumas medidas para liderar o seu pagamento. Então, eu pesquisei do que se tratava isso e é simplesmente, você tem que vir aqui em ação, tem esse botão, e você vai em ação, porque você tem que colocar as informações tributáveis, que é uma regra, no caso aqui do AdSense. Então, ele vai fazer algumas perguntas simples, não são muitas perguntas, não. Eu não lembro detalhes das perguntas. Eu me perguntava assim, se eu possuo trabalho nos Estados Unidos, ou se eu possuo empregados, empresa nos Estados Unidos, coisa desse tipo. E tudo eu colocava não. E aí foi só eu marcando, tinha a opção para você colocar sim ou não. Eu coloquei não em todos, entendeu? E embaixo aparecia para que eu digitasse o meu nome completo. E aí eu digitei o meu nome completo e cliquei em enviar. Então, eu fui e fechei o site do AdSense e quando eu abri de novo, essa mensagem já não estava mais aqui. Não estava mais, meus pagamentos estavam retidos, não. Entendeu? Estava tudo certinho. E aí foi só aguardar o AdSense depositar o primeiro pagamento na minha conta. Só que o AdSense só faz o depósito depois do dia 21, dia 20 ou 21, não sei. Então, exatamente no último dia, 21 de julho, apareceu pagamento automático pendente, transferência eletrônica para a conta bancária e aqui o número da conta bancária e o valor. Entendeu? Então, também fiquei um pouco assustado. Eu pensei, por que pendente? Achei que tinha dado algum problema, né? Mas não. É normal, porque ele começa a fazer o processo de pagamento por volta do dia 21, mas ele não conclui ainda. Tem que aguardar mais alguns dias para que esse pagamento seja efetuado e esteja disponível na sua conta. Depois de três dias, exatamente no dia 24 de julho de 2017, o pagamento foi efetuado. Aqui saiu essa parte aqui de pendente, recebi esse e-mail exatamente no mesmo dia, no mesmo dia 24, aparecendo aqui um e-mail do Google AdSense, verifico seu pagamento recente. Aqui enviamos um pagamento a você, referente aos seus ganhos do AdSense. Eu entrei no aplicativo Banco do Brasil e já verificava que esse valor estava disponível de 136 dólares e 58 centavos, mas precisava ser liquidado na minha conta. Então, fui até a minha agência bancária do Banco do Brasil da minha cidade. Fui levando os documentos pessoais, levando também as informações da minha conta bancária e também o comprovante de pagamento. Você não pode deixar de levar o comprovante de pagamento do Google AdSense. É através dele que eles vão identificar o seu pagamento. Para isso, você vai entrar no site do AdSense. E um detalhe interessante, quando o valor for depositado, não estiver pendente mais, o seu saldo vai zerar. Vai ficar zerado e vai aparecer aqui, último pagamento. Aparece, está vendo? Ou seja, o seu saldo vai zerar. Vai começar de novo a você ter que juntar os 100 dólares para poder receber. Então, eu vim aqui em configurações e fui até pagamentos. Aqui em pagamentos, agora está vendo? Aparece que está zerado. Eu tenho que atingir novamente 100 dólares para poder receber. E aqui já apareceu. Seu último pagamento no valor de 136 dólares. Foi emitido no dia 21 de julho. Então, eu vim aqui em visualizar transações. Aqui. E aparecia aqui o meu pagamento. Está vendo? Dia 24 de julho. Esse pagamento estava disponível. Pagamento automático, transferência. Está vendo? Não está pendente mais. Está vendo? Aí eu fui, cliquei nesse link. E aqui aparece comprovante de pagamento. Exatamente isso aqui que eu tive que imprimir para poder levar no meu banco. Porque aqui tem todas as informações. Aqui, você tem que levar no seu banco esse comprovante. Senão, você não consegue receber. Então, eu simplesmente fui imprimir esse comprovante de pagamento. E levei até meu banco, juntamente com os meus documentos pessoais. Chegando até meu banco, a moça me atendeu muito bem. Já sabia o que fazer. Eu expliquei que tratava de um pagamento vindo do exterior. É muito importante você explicar o motivo. Explicar que você é editor do AdSense, que você recebe com monetização, em propagandas, em vídeos ou no blog. Você vai especificar para que eles mandem tudo certinho para a agência de câmbio. Para que eles possam, setor de câmbio, eles possam liquidar esse valor na sua conta. Então, no meu caso, o primeiro pedido de liquidação não deu certo. Eu comecei a ficar um pouco apreensivo. Ela me disse que entre dois ou três dias, eu receberia esse pagamento liquidado na minha conta. Só que isso não aconteceu. Foi devolvido a ordem de liquidação. A agência de câmbio não liquidou. Então, eu tive que voltar até meu banco. Eu fui até a atendente para poder refazer novamente tudo. Então, levei os documentos de novo. Comprovante de pagamento. Ela digitou tudo no computador novamente. E aí, diz ela que o problema foi com a finalidade. Porque eu tinha que comprovar porque eu estava recebendo o pagamento do exterior. E enviou novamente para a agência de câmbio esse pedido de liquidação. Exatamente no dia 3 de agosto, eu recebi o meu pagamento lá liquidado na minha conta. Um valor pequeno, mas um valor muito importante. Eu fiquei muito satisfeito com o recebimento. Fiquei muito satisfeito tanto com o AdSense, que depois eu estou tudo certinho. E também fiquei satisfeito com o meu banco. Que mesmo dando errado a primeira vez, mas depois eu estou tudo certinho também. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para ajudar você, que também quer receber. Você pode deixar perguntas aí nos comentários. Ou pode entrar também em contato por mensagem privada. Você pode também entrar em contato na nossa página no Facebook. Sempre que der, eu respondo a todos, ok? Eu vou olhar as mensagens e respondo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Caso você tenha alguma dúvida. Claro que eu talvez não saiba te informar todos os detalhes. Eu vou poder te informar o que aconteceu comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.